Música No verso 9 do capítulo de hoje, ele faz a firma uma verdade fundamental. Ele diz, Deus faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. O que o amigo de Jó está, na verdade, querendo dizer é que Deus é todo poderoso, capaz de ações inimagináveis. Uma das características do Deus da Bíblia é seu poder ilimitado, que pode usá-lo em favor de seus filhos e de suas filhas. Por acaso está você precisando de um milagre? De uma intervenção sobrenatural? Então fale com Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Querido Pai, pedimos que neste dia o Senhor nos abençoe, nos oriente. E se porventura, dentre aqueles que estão acompanhando este momento, este vídeo, se porventura alguém está precisando de um milagre, de uma intervenção sobrenatural, por favor, esteja presente na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.